Bonjour! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo, mais uma aula ao vivo. Ok, todo mundo! Vendo minha tela aqui, tudo certo? Oui! Ok, très bien! Então vamos lá! Nós estamos no lundi 30 março, hoje dia é segunda feira, dia 30 de março. C'est uma nova semana que começa, uma nova semana que começa, uma nova semana que começa, uma nova semana de estudos de francês. E nós começamos com o nível debutante, os princípios da conjugação em francês. Ok, gente! Então, essa aula é tanto para quem nunca estudou francês antes, né? Vai conseguir acompanhar, com certeza. Vai estar bem tranquilo. Oscar Chevalier Torres, você tem o mesmo sobrenome? De onde vem esse sobrenome seu? Não estou acreditando com dois L ainda. Ok! Então, eu estava dizendo que essa aula, todo mundo consegue acompanhar, né? Tanto alguém que nunca fez francês, como pessoas que já têm uma base, vai ser uma boa oportunidade, assim, de rever e de, assim, né? De rever, assim, de reforçar, quero dizer. De reforçar aquilo que vocês já conhecem. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que saber é que nós temos os pronomes sujeitos. Os pronomes sujeitos. Eles são super importantes. Por quê? Porque eles são obrigatórios, tá? Quando você, em francês, vai conjugar um verbo, você precisa de... Você precisa do pronome sujeito, entendeu? Não é que nem em português. Em português, às vezes, você pode falar... Ah, como muita carne, tá? Você não precisa sempre falar... Eu como muita carne, entendeu? E em francês, sim. Precisa sempre ter o sujeito. Quais são esses pronomes sujeitos? Vamos lá. Je, que é eu. E eu chamo a atenção de vocês com a pronúncia do je, né? A pronúncia do je. Tem que fazer uma boca de o, como se fosse a letra o. Em português, uma boca de o. E falando é... Je, je. No início fica meio estranho, né? Exagerado. Não tem problema exagerar na pronúncia no início. Je, não é um jo, não é um jé, não é um jé. É je, je. Isso é a pronúncia, tá? Je. Então, tem o je, que é eu. Tu, que é a segunda pessoa, né? Que é você. Il, ela, tá? Il, ela, que é ele, ela. Ela, nu, primeira pessoa do plural. Vô, segunda pessoa do plural, que são vocês. Il, que são eles. E ela, que são elas. Duas precisões aqui. Primeiro, sim, as terceiras pessoas do singular e do plural, tem a mesma pronúncia. Aqui, ó. Il, il. E aqui, il. Também. Tá? Il, il. Mesma coisa aqui com o ela. Ela. E aqui, ela. Também. Então, como que vocês vão saber quando a gente tá falando de uma pessoa ou de várias? Primeiro, vai ser o contexto, né? Qualquer dúvida, pode perguntar pra pessoa que tá falando com você, né? Por exemplo, a pessoa tá falando. É, il, é, o que que eu poderia dizer? Il marcha. Il marcha é ele anda. E il marcha, eles andam. Vocês podem ver que é a mesma pronúncia. Então, se você estiver com dúvida, você pode perguntar pra pessoa com quem você tá falando. Tá? Uma outra, é, uma outra precisão que eu quero dar é que ainda existe aqui o pronome sujeito um. O pronome sujeito um, ele significa a gente, tá? Quem tá aqui acompanhando e vendo Portugal, muitas vezes não gosta muito, porque acho que não se usa muito no português do Portugal. Ou a gente, né? Mas, no Brasil, você usa muito a gente. Então, o on, ele significa a gente. Ele tem valor de nu, não é? Quando a gente fala a gente, é a mesma coisa do que falar nós. Mas ele é da terceira pessoa do singular. Então, pra conjugação, ele vai se conjugar que nem a terceira pessoa do singular. Correto? E a última precisão que eu queria dar aqui é sobre o vous. O vous, ele pode significar, ele pode se usar em dois casos. Ele pode significar vocês, claro, é o primeiro sentido. Mas ele também pode se usar pra apenas uma pessoa. Então, ele vai vir substituir o tu, só que dentro de um contexto formal. Ou seja, é uma forma educada de conversar com alguém. Tá bom? Então, o vous, ele pode significar vocês. Ou ele pode significar, tipo, o senhor, a senhora, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa, você não conhece ela muito bem. Você tem que falar com ela de forma, de forma formal, né? De forma muito educada. Tem que usar o vous. Vous, é... Vous voulez... Vous voulez... Vous voulez... Vous voulez... Vous voulez... Que que eu poderia querer? Vous voulez une fourchette? Por exemplo. Seria o garçom falando, né? Com o cliente. Vous voulez une fourchette? O senhor quer um garfo? A senhora quer um garfo? Tá? Vous voulez une fourchette? Ok? Então, isso aqui são os pronomes sujeitos. Que tem que saber. Uma... É... Uma outra precisão bem importante. Quando o verbo que vai ser conjugado depois... Começa com vogal, alguns pronomes sujeitos vão fazer a elisão. Na verdade, apenas um. É o je. Ele vai se transformar em je apostrofe. Por exemplo, com o verbo que começa com o consoante. Je marcha. Eu ando. Tá? E com o verbo que começa com vogal, vai ser, por exemplo... É... Je achete. Eu compro. Podem ver que o verbo começa com uma vogal. Né? Então, o je se transforma em j apostrofe. Je apostrofe. Tá bom, gente? Correto? É... Vendo aqui os comentários de vocês... Aí... É... O que... Quem tá com problema de... A imagem não tá desfocada. Quem tá com problema pra ver bem as coisas tem que mexer na qualidade do seu vídeo no YouTube. Você tem que clicar embaixo à direita na engrenagenzinha e escolher a qualidade 720 que já resolve. Eu vou gravar essa mensagem como uma mensagem automática, que eu tô sempre falando isso. Essa é a minha primeira aula online em francês. Muito bem, Lilian. Seja bem-vinda. Muito bom. Isso, a Mariana já tinha dado a dica. Que é a diferença entre pronom personal e pronom sujeito? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Moises. Muito bom. É... Ok, tudo perfeito. Gem. Sim, Marcelo, deu um outro exemplo, né? Por exemplo, aqui. Gem. Sim, eu amo. Eu gosto. Mesma coisa. Muito bom. É errado, Luana tá perguntando. É errado escrever je achete? Sim, é errado. Tem que escrever jachete. É... É realmente, é uma questão de pronúncia, Kevin. Je, je, je é o pronome sujeito. Je, eu tenho. Muito bom. Então, continuando. Mais uma precisão muito, muito importante. O tu, gente. Gravem isso que vai ajudar vocês. O tu, ele não se transforma em te apóstrofe. Isso aí é errado. Isso aí é errado, tá bom? Enfrente a um verbo que começa com vogal, vocês não podem falar, por exemplo, tema. O tu, ele não se transforma em te apóstrofe. O tu, ele não sofre, isso aqui a gente chama isso de elision. Apenas, oramente, pode se fazer. Oramente, pode falar tema. Mas, por escrito, tá errado. Ok? Beberia uma água. Muito bom! Que bom que você esteja gostando de aqui. Muito bom! Ok, vamos lá, gente. Vamos lá, continuando. Tem bastante coisa pra ver. Então, isso aqui é sobre os pronomes sujeitos. Vamos lá. O pronome sujeito é a primeira coisa que tem que saber quando se trata de conjugação. Segunda coisa, o grupo de verbo, os grupos de verbo. Em francês, nós temos três grupos de verbo. Ok? O primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. O primeiro grupo e o segundo grupo são verbos regulares. Regulares quer dizer que eles seguem um padrão de conjugação. Os verbos do primeiro grupo são verbos que têm a terminação em "-er". O segundo grupo são verbos que têm a terminação em "-ir". E o terceiro grupo são verbos de verbo irregulier. Tem muitas terminações diferentes. Tem alguns que terminam com "-ir". Tem verbos que terminam com "-andre". Tem verbos que terminam com "-war". Enfim, um monte. Aqui é o mexidão. Eu chamo isso de mexidão de verbos. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem pra todos os gostos. Pas correcte, Té, Maria. Pas correcte. Ok? Je t'aime, Atena, existe. Não entendi a diferença. É porque, Atena, no je t'aime é eu te amo. E o T apóstrofe, deixa só então resolver só isso. É um pouquinho mais assim. Tá. Eu t'aime é eu te amo. Desconcentrar. Um verbo, uns exemplos. E me, marcher, que é o de mais cedo. Tá. Então, todos os verbos que terminam em "-er", eles fazem parte do primeiro grupo. Todos, menos um. Tem um só que termina com "-er", e que é do terceiro grupo. Alguém sabe qual que é? Alguém sabe qual é esse verbo que termina com "-er", e que mesmo assim é do terceiro grupo? Quem tá sabendo aqui, pode colocar aqui nos comentários. É o verbo "-aller", que significa "-ir". Tá bom, gente? Tá. Nos verbos do segundo grupo, nós temos, por exemplo, "-choisir", que é escolher. "-er", nós temos também, que mais, "-choisir", esse aqui eu sempre dou, "-vomir", que é vomitar, tá. Não sei porquê, é sempre o exemplo que me vem. O que é fornir, que é fornecer, e etc. Nos verbos do terceiro grupo, tem um monte, e inclusive, daqui a pouco vou passar, aqueles que eu acredito que são os primeiros que vocês devem conhecer. Ui, muito bom, gente, vendo os comentários de vocês, né? Alê, muito bom, é, cê, alê, perfeito. Dormir, Elisabeth, ele é um verbo do terceiro grupo. Muito bom, isso eu queria dizer, partir também. Todos os verbos do segundo grupo terminam com "-ir", mas não todos os verbos que terminam com "-ir", são do segundo grupo, tá. Então, por exemplo, dormir, ele é do terceiro. Partir, também é do terceiro. Então, como que você sabe, quando você vê um verbo em "-ir", como que você sabe se ele é do segundo ou do terceiro? aí é a prática, tá. Não tem muita forma. Tem que conhecer o participação dele, mas enfim, é da prática. Não tem assim, não tem jeito. Venir é a mesma coisa. Venir é do terceiro grupo. Sim, ferro, ok, eu vou falar daqui a pouco dos verbos irregulares, tá bom? Então, isso aqui são os verbos, os três grupos de verbos. O que que tem que entender, uma vez que você sabe disso? Eu não vou passar aqui a formação de todos os tempos verbais que existem, mas basicamente, com cada tempo verbal, existem terminações. Então, no primeiro grupo e no segundo grupo, vocês vão ter que pegar o radical. O radical é a base do verbo, sem a terminação. Por exemplo, eme, o radical é em, tá. E depois, tem que conhecer as terminações. Então, por exemplo, no presente, eu vou dar. Mas é só um exemplo. A gente poderia fazer isso com qualquer tempo, né. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é o presente. Então, você sabe, quando você aprende o presente, você sabe que as terminações são essas. Então, qualquer verbo do primeiro grupo, você já consegue conjugar no presente, porque você pega o radical, troca o pronome sujeito e coloca a terminação correspondente. Tá? Você pode fazer isso com qualquer outro tempo. Por exemplo, por exemplo, l'imparfait. L'imparfait. Que é o pretérito imperfeito. Eu perdi. Eu perdi. J'aimais. Que é eu amava. Não é? Tu aimais. Il aimais. Eles amavam. Eu amava, você amava, ele amava, nos amava, nós amava, vocês amava, amava, vais, amavam, não sei. Eles amavam. Entendeu? A gente pegou o radical, é a mesma coisa. Pegou o radical do verbo e acrescentou as terminações correspondentes. Isso aqui, à medida que vocês vão aprender francês, vocês vão aprender as terminações de cada tempo verbal. Correto? Partir é irregulier aussi. Sim, exatamente. Tá? Tá tudo tranquilo? Amava, vais. Ok, obrigada, Maria. Sua conjugação em português está engraçada, Celine. Sim, por quê? Por quê? Mas isso é um bom exemplo. É um bom exemplo isso. Isso aqui, em português, quase nunca uso. Então, vocês podem ver que eu me comunico de forma razoável em português. E mesmo assim, eu não conheço todas as conjugações. Então, vocês não precisam conhecer tudo. Vocês têm que conhecer aquilo que é mais usado. Tem umas conjugações, gente, que vocês quase nunca vão usar no dia a dia. Inclusive, eu vou passar daqui a pouco as principais conjugações que eu acho que vocês têm que conhecer. Tá bom? Então, o segundo grupo, ele também segue um padrão, que é diferente, né? As terminações são diferentes do primeiro grupo, mas ele segue um padrão. E depois nós temos o terceiro grupo com verbos irregulares, que realmente tem que decorar. Tá? Não tem muito jeito. É assim, tem que decorar, tem que... É... Tem que, assim... Vai dar prática. Tá bom? Sim, Antônio. Daqui a pouco nós vamos chegar nos avançados. Daqui a... Vamos dizer uns 5, 10 minutinhos, a gente troca. Ok? Je travaille, je t'écoute, João. Super! É... Um abraço especial pra todo mundo que está trabalhando nesse momento de confinamento. Ok? Muito bom, gente. O que eu quero dizer pra vocês agora? Nós temos os verbos irregulares. São muitos. Os principais que vocês têm que conhecer, segundo eu, tem o verbo être, que significa, gente? O verbo être significa ser ou estar. Tá? Não tem diferença em francês. Tem que conhecer também o verbo avoir, que significa ter. Tem que conhecer o verbo aller. Tem que conhecer o verbo venir. Essas quatro aí, que eu acho que realmente tem que conhecer, esses quatro, eles são usados dentro de outras construções de tempos verbais. Por exemplo, être, avoir, eles são também auxiliares. Eles são usados no passé composé. O aller, ele é usado no futuro próximo. E o venir, ele é usado no passado recente. Então, esses aqui, tem que conhecer. Segundo eu, tem que conhecer também o verbo mettre. Inclusive, eu tenho um vídeo inteiro no YouTube sobre o verbo mettre, que significa colocar, por e também vestir. Tem que conhecer o verbo faire, que é fazer. Não. Tem que conhecer o verbo prendre, que é pegar. E conhecendo o verbo prendre, vocês vão conhecer os derivados. Por exemplo, por exemplo, aprender, etc. O que mais? Tem que conhecer, segundo eu, o vouloir, pelo menos as formas na primeira pessoa, né? Je veux, tá? E, bom, já é uma lista, né? Mas esses aqui, tem que conhecer pelo menos na primeira pessoa, na segunda pessoa, no presente, né? Isso aqui são, vamos dizer, os básicos. Sim, o verbo mettre é muito importante. Sim, Marina. Tanto que o verbo mettre é o primeiro verbo que eu ensino no meu curso. No meu curso, meu curso sai do iniciante, ele sai do zero. Sim, compreende também. Muito bom, Marina. O meu curso, meu curso, ele sai do zero. E o primeiro verbo que eu ensino é mettre. A gente já começa com o verbo irregular, porque esse verbo, ele é bem importante. Sim, povoar também. Tem muitos, né? São muitos verbos. Aí a prática, realmente, Prendre significa pegar, tomar. Pouvoir significa poder, também importante, concordo. Devoir, que é dever, também bem importante. Oui, oui, il y a beaucoup d'interpretação pour le verbo prendre. Muito bom, gente, muito bom. Então, isso aqui são os principais verbos que eu realmente recomendo conhecer, né? E agora, eu só vou passar rapidinho os tempos verbais mais, assim, usados, os, vamos dizer, os quatro primeiros tempos que eu acho que tem que conhecer. Le temps le plus utilisé. Claro que começa com le présent, o presente. Por quê? Porque o presente, ele se usa, se usa no lugar do presente em português, né? Mesma coisa. Mas ele se usa também no lugar do gerundio, por exemplo. Ah, estou estudando francês agora. Em francês, a gente não vai dizer Je suis étudiant le français. A gente usa o presente simples nesse momento, tá? Então, o presente, ele realmente se usa em mais ocasiões do que em português. É o primeiro que tem que conhecer, né? Isso aqui não é nenhuma surpresa pra vocês, tá? O segundo que eu recomendo é le futur proche. O futuro próximo. E ele é bem fácil, porque o futuro próximo, le futur proche, como que ele se faz? É o verbo aller. O verbo aller, que significa ir, né? No presente, o présent, e depois o infinitivo do verbo, plus infinitif, simplesmente. Então, por exemplo, je vais manger une glace. Eu vou comer um sorvete. Entendeu? No dia a dia, você usa muito mais isso do que o futuro simples. A gente não fala, je mangerai une glace. É muito mais assim, je vais manger une glace. Entendeu? Então, isso aí, isso aí, segundo eu, é a segunda construção que tem que conhecer. Sim, existe esse entran de, síntia. Mas ele não é, eu não coloco essa construção agora, porque ela não é a mais importante. Aqui eu tô passando, tipo, o básico pra sobreviver. Então, pra sobreviver, você nem precisa dessa construção de entran. Se você falar no presente, você já consegue se expressar. Outro tempo super importante é le passé composé, que é o passado em francês, né? Tipo, j'ai mangé une glace. J'ai mangé une glace. Eu comi um sorvete, né? E ele vai junto do quarto tempo que eu quero passar pra vocês, que é l'imparfait. Né? L'imparfait, que é, por exemplo, é... Bom, antes, eu andava frequentemente na montanha, tá? Segundo eu, com esses quatro tempos, e esse aqui, ele é complexo, tá? E esse aqui também pede já uma certa base, né? Mas com esses quatro tempos, vocês já conseguem expressar quase tudo que vocês querem em francês. É como se fosse eu vou comer e eu comerei. A gente usa mais o primeiro. Exatamente. Eu não vou, Marilene, entrar agora e dar as terminações do segundo grupo, porque aqui, realmente, eu tô explicando os príncipes básicos da conjugação. Eu não entro em detalhe. Aqui, o objetivo desse momento era dar um mapa global, não é? Um mapa global da conjugação, como que funciona. Você já sabe que tem os grupos, você já sabe que com cada pessoa e cada tempo verbal tem uma terminação que corresponde, entendeu? Aí tem as terminações do presente, do futuro, do passado, do condicional, do subjuntivo, né? São muitas coisas e eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Mais para frente, eu posso fazer aqui para os iniciantes uma aula sobre o presente. Mas, inclusive, né, eu tenho isso no canal, tá? No canal, eu tenho bastante vídeos sobre o presente, não é? É isso, gente. A gente tá encerrando esse momento de iniciantes. Por favor, deixe seu like para mim, para apoiar o meu trabalho. Deixe seu like, todo mundo. Quem, inclusive, vai querer sair, quem não vai querer continuar com o intermediário avançado, antes de sair, por favor, deixe seu like para mim. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais com o hashtag França Estudo Dia, que é o nome desse projeto, tá? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelos likes. Muito bom, gente. Ok. Vamos trocar, então, quem é avançado e iniciante, desculpa, mas quiser se desafiar e permanecer. A partir de agora, eu vou passar pelo conteúdo intermediário e avançado e eu vou falar exclusivamente em francês. Tá bom? Mas quem quiser ficar, por favor, fique à vontade. Ok. Alors, c'est parti. Nous sommes maintenant avec le groupe des intermédiaires, le groupe des avancés. Et si quelqu'un vient d'arriver, n'a pas participé au contenu débutant, qui vient d'arriver, soyez les bienvenus dans ce nouveau cours en direct qui fait partie du projet França Estudo Dia. Merci d'être ici et bravo, bravo surtout de consacrer ce moment du déjeuner aux études de français. Merci tout le monde, oui, merci beaucoup. Super. Alors, j'avais également partagé le programme d'aujourd'hui sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Que tous les jours, je vous donne le programme du jour suivant, voilà, entre autres choses. Je mets aussi des photos, bon bref, c'est Instagram, quoi. Je pense que vous connaissez le principe d'Instagram. Et donc, le programme du jour, c'est donner un ordre et ou un conseil. Donner un ordre, un conseil. J'ai regroupé les deux parce que ça fonctionne un peu pareil. C'est un peu le même principe. On utilise un peu les mêmes constructions de phrases, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je les ai regroupés. Souvent, entre la différence entre l'ordre et le conseil, souvent, ce qui va changer, c'est l'intonation de la voix aussi, hein. D'accord ? Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner un petit peu toutes les clés pour pouvoir donner des ordres ou des conseils. Je vais donc partager mon écran, n'est-ce pas ? Hop ! Je partage mon écran et nous sommes ici maintenant niveau intermédiaire et avancé. Donner un ordre, un conseil. Ok, la première manière de donner un ordre, c'est d'utiliser, évidemment, l'impératif. D'accord ? Ça, c'est le plus... Ok, c'est vraiment pour donner un ordre ou pour donner un conseil aussi. On peut utiliser l'impératif. On va revoir rapidement comment est formé l'impératif. Comment est-ce qu'on forme l'impératif ? Bon, c'est assez simple. D'abord, pour commencer, ce qui est simple, c'est que l'impératif, il a seulement trois personnes. Trois personnes qui sont tu, nous et vous. Ça, ce sont les trois personnes de l'impératif. C'est la même chose en portugais, n'est-ce pas ? On ne peut pas former l'impératif avec d'autres sujets, d'autres personnes. Donc, comment est-ce qu'on va former l'impératif ? Eh bien, il suffit de prendre, en général, le présent. Par exemple, tu... Tu, 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 tu... Je vais prendre un verbe du premier groupe. Tu manges... Tu manges des fruits. Ok. Tu manges des fruits. Pour former l'impératif, on va simplement retirer le pronom et commencer directement par le verbe. Mange. D'accord ? Mange des fruits. Mange des fruits. Et on ajoute un point d'exclamation qui est vraiment la marque de l'impératif. Alors, vous aurez sans doute remarqué que le S qui était ici a disparu. Donc, il y a deux choses qui ont disparu. C'est le pronom sujet, le pronom personnel tu et le S de mange. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait le... Merci pour la campagne de like que vous êtes en train de faire pour moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est... Donc, mange. D'accord ? Coma. Coma frutas. D'accord ? Mange des fruits. Donc, ça, ce S qui disparaît, c'est avec cette personne. Nous mangeons des fruits. Ça va être la même chose, hein ? Mangeons des fruits. Bon, alors avec le nous, c'est pas vraiment un ordre, on est d'accord ? C'est plutôt un encouragement. Mangeons des fruits, les amis. D'accord ? C'est plutôt un encouragement qu'un ordre. Et ensuite, avec le vous, ça va nous donner un manger, manger des fruits. D'accord ? Vous mangez. J'aurais pu quand même écrire tout. Vous mangez, mangez des fruits. Donc, vous voyez que c'est quand même assez simple, la formation, la construction du... de l'impératif. D'accord ? En général, même avec les verbes... même avec les verbes irréguliers, c'est la même chose. D'accord ? Donc, par exemple, avec le verbe partir, si le verbe partir qui est un verbe irrégulier, le présent, c'est tu pars, alors l'impératif, ce sera par. D'accord ? Et avec les verbes irréguliers, le S reste. Le S reste. D'accord ? Il y a quelques verbes qui sont complètement irréguliers. D'accord ? Par exemple, le verbe être, c'est normalement tu es, mais l'impératif, ça va être soi, c'est je. D'accord ? Donc, il y a des verbes irréguliers. Vous pouvez les chercher, hein, si à un moment donné... Je n'ai pas encore, moi, fait sur la chaîne de vidéos spécifiques à l'impératif, mais si vous cherchez sur Internet, tout sur l'impératif, alors vous aurez aussi les verbes qui sont complètement irréguliers. Ça va ? Ça va, les amis ? L'impératif, c'est facile, mais le conditionnel, c'est très difficile. Oui. OK. Donc, ça, c'était l'impératif. C'est une manière de donner un ordre ou de donner un conseil. Et effectivement, j'ai maintenant la transition toute trouvée, on peut utiliser le conditionnel pour donner un conseil, spécialement avec certains verbes que je vais vous donner. D'accord ? Donc, par exemple, je ne vais pas ici vous réexpliquer comment fonctionne le conditionnel. Je ne vais pas expliquer la formation du conditionnel. Je vais vous donner les principales formules, on va dire. Donc, par exemple, vous pouvez, au moment de donner un ordre ou un conseil, vous pouvez commencer votre phrase par Tu pourrais. Tu pourrais. Vos se poderis. D'accord ? Et ensuite, on doit ajouter l'infinitif. D'accord ? L'infinitif, Céline. Tu pourrais. Et ça pourrait être aussi Vous pourriez. Vous pourriez. Tu pourrais. Vous pourriez. Plus infinitif. Par exemple, Tu pourrais. Tu pourrais manger plus de fruits. Vos se poderis comer mais fruit. C'est un conseil. Ça, c'est un conseil. Tu pourrais manger plus de fruits. Ok ? Vous pourriez manger plus de fruits. On peut également utiliser Tu devrais. Ou Vous devriez. Tu devrais. Vous devriez. Vous se deveriez. Vous se deveriez. Tu devrais. Tu devrais. Parlez. Plus doucement. Tu devrais parler plus doucement. Vous se deveriez parler mais devagar. Par exemple. D'accord ? Donc, on a déjà le verbe pouvoir ici. Pouvoir. Qui est poder. Au conditionnel. On a également le verbe devoir. Ok ? Au conditionnel. Ça, c'est bien pour introduire un conseil. On pourrait aussi utiliser Tu ferais mieux. Tu ferais mieux de. Vous se feriez meilleur. Vous se fiez meilleur. Seriez meilleur que vous fiez. Non ? Je ne sais pas comment est-ce que ce serait le mieux de traduire ça en portugais. Mais tu ferais mieux de. C'est vraiment une manière d'introduire un conseil. De dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. D'accord ? Par exemple. Tu ferais mieux d'apprendre à parler français. Vous avez un collègue qui va aller en France dans quelques mois. Vous pouvez lui suggérer. Tu ferais mieux d'apprendre à parler français avant avant de partir. Antes de viajar. Antes de sair. Tu ferais mieux d'apprendre à parler français. Et évidemment, là, vous voyez bien la préposition de qui s'est transformée en dé apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Ça, c'est ça, c'est tranquille. Plus doucement, c'est égal à lentement. Oui, exactement. Poderia repetir a pronúncia de lentamente doucement. Doucement. Oui, doucement. Ok. Seria melhor aprender français antes de viajar. Oui. Muito bom. Gente, muito bom. Acompanhando todo mundo ? Alors, Une autre manière de donner un conseil sans utiliser le tu ou même le vous, c'est il faudrait. Il faudrait. D'accord ? Par exemple, vous savez que il faut, on a déjà vu ça, ça veut dire est preciso, est necessario. Donc, il faudrait, on pourrait traduire ça littéralement par seria necessario, seria preciso. Tá ? C'est quelque chose de plus impersonnel. Par exemple, il faudrait, il faudrait trouver, il faudrait trouver une solution. Une solution. Il faudrait trouver une solution. Teria qu'encontrar uma solução. Seria bon, seria bon encontrar uma solução. D'accord ? Il faudrait, il faudrait inviter tes parents. Seria bon convidar seus pais. seus pais. D'accord ? Et enfin, une dernière, donc ça, c'est le verbe falloir. Ici, on avait le verbe faire. Maintenant, ça, c'est le verbe falloir qui est un verbe un peu spécial, on va dire. et le dernier verbe que je vais vous donner au conditionnel, c'est il vaudrait. Il vaudrait mieux. C'est le verbe valoir. Non ? Tipo, no sentido de valer a pena. Valeria mais a pena. Valeria melhor. Non ? Mais la traduction, encore une fois, ça pourrait être seria melhor. Donc, il vaudrait mieux. il vaudrait mieux il vaudrait mieux changer l'heure il vaudrait mieux changer l'heure du cours. Seria melhor trocar horario d'arbre. Il vaudrait mieux changer l'heure du cours. Donc, ça aussi, c'est une manière de suggérer quelque chose, de donner un conseil. D'accord ? Est-ce que ça va pour l'instant ? valeria mais ? Oui. Essa live ficará gravada ? Sim, assim como todas as precedentes estão disponíveis no canal. Sim, sim, fica gravado mesmo. Essas são condicionais ? Oui, exactement. Fica menos imperativo ? Oui, Swellen, c'est mieux pour suggérer et pour donner un conseil, bien sûr. Oui, Fabienne, il faudra que tu fasses une torse. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes ces constructions, et principalement celles-là, on les a utilisées avec un infinitif. Il faudrait trouver une solution. mais on peut les utiliser avec le subjonctif. On a vu le subjonctif ensemble dans un cours précédent. Donc, on pourrait dire il faudrait que tu trouves une solution. Il faudrait que tu trouves une solution. D'accord ? Donc, ça, c'est du subjonctif. un subjonctif. Si on utilise le que ici, alors, il faut utiliser le subjonctif. Par exemple, il faudrait inviter tes parents. On pourrait dire, si on veut, il faudrait que vous invitiez vos parents. Ok ? J'ai changé ici le sujet pour donner plus de choix. D'accord ? Donc, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés avec le subjonctif, vous pouvez revoir, je ne sais plus quel cours, mais dans les descriptions des cours, ça écrit le sujet. Je crois que c'est peut-être le cours numéro 6. Je ne sais plus. Koichi, peut-être, tu sais, parce que Koichi a une très bonne mémoire. quand j'ai une difficulté comme ça, en général, Koichi sait. Dans quel cours est-ce que nous avons étudié le subjonctif, Koichi ? Ok. Je peux utiliser le conditionnel avec je ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faudrait que je fasse Il faudrait que je fasse Il vaudrait mieux Il vaudrait mieux Il vaudrait mieux que je fasse Il faudrait mieux que je fasse un gâteau Il faudrait mieux que je fasse un gâteau Il vaudrait mieux que je fasse un gâteau pour l'anniversaire de l'aniversaire de machin. Machin, gente, é o equivalente a fulano. Ok? Fulano. Vocês aprenderam aqui uma gíria. Ok. Ça va? Céline, em um dos seus vídeos, você mostrou que não poderia ter um substantivo desacompañado de um pronome. Manger. Ah, de um pronome sujeito. Sim, isso aqui é o que eu falo para os iniciantes. Ça, c'est ce que eu digo aos débutantes. Il faut toujours um pronome sujeito. E puis, ensuite, quando on avance um pouco mais e que j'arrive à l'impératif, je vous explique que, en fait, il y a certaines situations où on peut se passer du pronom sujet. Mais je commence toujours par expliquer que le pronom sujet est obligatoire parce que sinon, il y a des personnes qui oublient. Qui oublient. D'accord? Ok. La différence entre être et s'agit. S'agit signifiqua, Thiago. Se trata. Ok. Ça va, mes amis? Alors, on continue. On continue. Je voulais vous donner quelques tournures de phrases rapidement. D'accord? Bon, on peut simplement utiliser des choses plus simples. Par exemple, je te conseille de, je te conseille de plus infinitif. Je te conseille de boire beaucoup, je te conseille de boire beaucoup d'eau. Ou je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est une manière simple d'introduire un conseil. Vous savez, on peut aussi dire Laisse-moi te donner un conseil. Laisse-moi te donner un conseil. De ce que je te donne conseil. On peut même dire Laisse-moi te donner un bon conseil. Laisse-moi te donner un bon conseil. D'accord? Ça aussi, c'est une tournure de phrases qui peut être intéressante pour introduire un conseil. On peut parfois, si on veut être plus soft, comme ça, on peut dire Si tu veux mon avis Si tu veux mon avis Hein? On peut dire Si tu veux mon avis Il vaudrait mieux Changer l'heure Du cours Pour garder le même exemple Si tu veux mon avis Hein? Si tu veux un conseil D'accord? Donc ça, ce sont des manières De donner un conseil Euh... Ok Je voudrais maintenant Si c'est bon pour vous Oui, on utilise beaucoup le mot truc Pour les choses, exactement Très satisfait avec vos cours Merci beaucoup Merci à toi Pourquoi vous utilisez le mot Le il Marine Le il ici, il est impersonnel En portugais En portugais, en général Vous n'utilisez rien Comme en français, il nous faut toujours un pronom sujet Un pronom personnel Alors, on utilise On utilise il Il voudrait Mais non On ne peut pas traduire ça par ele 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 valeria Valeria Et valeria D'accord? Mais le il, il est impersonnel Il vient ici La fonction du il ici C'est de conjuguer le verbe Je voudrais Também Serve Para pedir algo Joana Oui, bien sûr Bien sûr Ok Ok, alors on passe à l'activité Avant de terminer ce cours Passons à l'activité Pratiquez Donnez-moi des conseils Dites-moi ce que je dois faire Me donnez conseils Me disiez O que je dois faire Et ici j'ai deux Deux problèmes Je n'évolue pas en français Je n'évolue pas en français Quels conseils vous pouvez me donner ? Usant un peu Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant Et le deuxième problème C'est Je m'ennuie pendant le confinement Eu estou entediada Durante o confinamento E aí, gente Que que vocês podem me recomendar aqui ? Haja criatividade Comme ça, Luciana Significa assim Comme ça Significa assim Ok Alors Qu'est-ce que vous me recommandez, mes amis ? Donnez-moi des conseils J'ai besoin de votre aide Tu pourrais écouter des radios Et podcasts en français Génial, Marina C'est un super conseil Tu pourrais Você poderia Tu pourrais écouter des radios Et podcasts en français Ouais, super Tu pourrais écouter des radios Des podcasts Oui, podcasts en français Génial C'est une très bonne suggestion C'est une très bonne suggestion Quoi d'autre ? Je te conseille Ah Mariana Je te conseille De regarder Je te conseille De regarder De regarder une série en français Bien sûr Bien sûr Je te conseille De 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 Oui Très bon conseil À mon avis Tu devrais faire le cours avec Céline Ok Ouais Génial À mon avis À mon avis Tu devrais Faire Le cours De Céline Oui C'est le meilleur conseil du monde Merci pour mes supporters Je te conseille Que tu chantes beaucoup Ah Carmen Bien importante C'est ici Quand vous utilisez A même La personne Je Te Conseille Nesse Caso Vous avez De 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 Chanté En Français Ok Quand Vous avez A Mes Ma Pesso Je Te Conseille Je Te Conseille Que Tu Chantes Au Coréatois Je Te Conseille De Chanter Ok Pourriez-vous Écouter des Chansons Elder Ici Tu as Mis Une Inversion Qui N'est Pas Nécessaire D'accord Cette Inversion Elle Va Servir Pour Poser Une Question D'accord Donc Ici C'est mieux De Dire Vous Pourriez Vous Pourriez Écouter Des Chansons Ouais Vous Pourriez Écouter Des Chansons Pas Besoin D'inversion Ici Je Te Conseille D'écrire Oh Saïu Je Mais Je Te Conseille D'écrire Attention Ici Je te conseille de faire une recette Ohlalala, beaucoup de commentaires Tu pourrais planifier ton prochain voyage à Paris Génial, regarder les vidéos de Céline Oui, bien sûr Si je peux vous donner un bon conseil Vous pouvez vous faire des amis avec les natifs Super Si je peux vous donner un bon conseil Vous pouvez vous faire des amis Parmi les français, ce serait mieux D'accord, natif, natif, on ne va pas vraiment utiliser D'accord, des français Si tu veux mon avis, tu pourrais regarder des films Avec des sous-titres en français, Larissa Très bien, tu peux juste ajouter un article Avec des sous-titres en français Oui Vous pourriez lire un bon livre en français Très bien Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je ne me rappelle pas qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Ok Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours Je pense qu'il n'y a pas de subjonctif dans notre cours